Manos, beleza? Começando mais um episódio aqui de My Summer Car, galera. Bom, vocês lembram que no episódio passado a gente consertou o nosso carro, né? Mas tivemos um pequeno problema aí de combustível. Faltou combustível no carro, pois é. Então, né, a gente mal conseguiu andar com ele. E hoje nós vamos finalmente abastecer ele, né? E botar esse cara pra funcionar. Porque não adianta, né? A gente tem o carro. E até agora não usamos ele direito, porque ou ele falha, ou ele dá treta. É, tinha sempre um enrosco com o carro, né? E agora nós estamos de boa. Só buscar o combustível que ele vai funcionar normal. O motinho também precisa de combustível. É bom abastecer ela de vez em quando. Você tá falando sério? Porque senão a gente fica no prego com ela. E isso é muito ruim ficar no prego com essa moto. Não é uma boa. Na verdade não é uma boa ficar no prego com nenhum veículo, né? Beleza, tamo de boassa aqui. Vamos nessa. E vamos agora pra cidade buscar combusta. E não tem muito o que fazer. Nossa, dirigir com isso aqui é horrível. Mal o cara enxerga pra frente. Aí, tá, vai pro... Eu não sei pra onde é que eu tô indo. Cadê o volante disso aqui? Tá aqui. Aí. Agora melhorou a visão. Bora lá buscar combustível, encher o nosso carro. E dar um rolê com ele pra ver como é que ele ficou. É, eu acho que agora vai tá de boa. O bicho vai ficar sensacional. Lembrando que amanhã também é sabadão, né? A gente vai correr no rali. E é isso aí, mano. Se vocês tão gostando dos vídeos, tão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscreve no canal aí. Tá? Tem vídeo novo de segunda a sexta-feira. Então, muito importante vocês acionarem os sininho de notificações. Fechou? Que aí, quando saem os vídeos de segunda a sexta, vocês são notificados pra poderem olhar o vídeo aí, né, galera? E, mano, não se esqueça de deixar o dedão no like, tá? Isso ajuda muito nos engajamentos dos vídeos. A fortalecer o canal... Minha Nossa Senhora, me matei. Eita, nós. A fortalecer o canal, né? E aí o vídeo chega pra mais pessoas também. E a gente cresce cada vez mais a nossa comunidade, galera. Bora, vamos lá. Quase me ferrei ali, né? Quase me suicidei com a moto, na real. Muito louco. Aí, galera, chegamos no posto de gasolina. Agora, tomara, né, que as bombas estejam funcionando. Porque, senão, eu vou ter que fazer daquele outro jeitinho, né? Vamos ter que pular ali e vamos ter que pegar combustível. Em vez de colocar do jeito certo, vamos fazer do jeito errado. Mas, azar, né? Eu preciso. Tá aberto, sim. Só deixar encher o galão. Vou comprar combustível já pra motinho também, né? Que é bom. Não posso deixar nenhum veículo faltar combustível, galera. Porque, bah, se falta combustível, nós estamos ferrados. Aí, a gente tá pedindo pra se ferrar. Legal. Pois é. Então, vamos manter tudo sempre bem abastecido. Menos o Satsuma, né? O Satsuma não vou abastecer porque... O Rally tá chegando e eu quero o carro mais leve pra correr. Não quero carro pesado, não. Aí, tá pronto aqui, ó. Agora falta o combustível da motinho e pagar o cara aqui. Vamos ver qual é que é. Ah, chegou as nossas compras. Ih, deu caro demais. Não tenho dinheiro. Cerrou. Bom. Chegou as nossas compras. Não tenho dinheiro. Fazer o quê? Vai ficar aí por enquanto. Quando eu conseguir a grana. Assim que eu vender os Kiju, a gente vem e pega, né? Até lá. Paciência. Paciência, Teima. Fica com as encomendas aí. Não tem muito o que fazer. Porque eu não tenho dinheiro pra te pagar isso agora, não. Sem chance. Faz parte, né, galera? A gente nem sempre vai ter dinheiro aqui, né? É muita coisa. É muita compra. É muito... É coisa demais nesse jogo, tá ligado? Vocês não têm noção. Coisa demais, hein? O cara faz uma coisa, daqui a pouco eu quebro. O cara faz outra, daqui a pouco eu quebro a outra. Aí tu tá de boas, assim, e vai gastando dinheiro aos pouquinhos. Daqui a pouco tu tem que gastar tudo de uma vez só. Pô, 22 conto aquela pintura, velho. É caro demais, 22 conto. Muito sem noção. Aí. Tá abastecido. Cara, o que que tem aqui embaixo? Ah, é o front spoiler, né? É. Spoiler dianteiro. É isso mesmo. Fechou. Vou tirar o pezinho aqui. Derramou todo o combustível. É isso mesmo? Porcaria, velho. Sobe aí. Derramou o combustível? Não, não derramou o combustível. Tamo bem na parada ainda. Achei que tivesse derramado o combustível. Aí já viu, né? Pega isso aqui. Bota aí do lado. Cacete. Essa moto não para em pé, velho. Aí. Agora liga. Sai do modo start. Pega isso aí. Volta pra cá. E bora lá pro Rusco. Vamos pegar esse carro de novo. Vamos aproximar um pouquinho mais o micro aqui, né? Aí. Vamos pegar esse carro de novo. Abastecer. E aí sim. Vamos ver o que esse carro vai poder fazer. Beleza. Chegamos aí, né? Vamos abastecer o carro finalmente aqui. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Bichinho que bebe. Aí toma combustível feito maluco isso aqui, hein? Eita, nós. Aí. Cadê? Aí. Em compensação também a gente é rapidinho, né? Que tamanho será que é o tanque dessa coisa? É bem pequeno então, né? Pra encher nossa velocidade é muito pequeno o tanque. Bom. Bom saber. Bom, pelo menos até a cidade a gente tinha que vai dar meio tanque, é isso, né? Ah, vai dar uns meio tanque por aí. Nossa, agora temos duas multas. Acho que uma é de cinco, outra é de oito. Para, mas... Até me afoguei. Nossa senhora. Até me afoguei. Vai dar muito caro os bagulho pra pagar. Bom, pelo menos no prego a gente não fica. Deve de se esperar, né? Já ficamos tanto no prego que se ficar de novo eu acho que... Aí já era. Ô caramba. Bota a moto aí. É isso pra botar a moto lá dentro não, aqui fora. Aí. Agora sim. Fechou. E torcer pra que esse carro ande bem agora, né? Porque... Tá todo errado o bicho aqui do lado também. Nossa, não. Mais pra cá então? Não, mais pra lá. Eita. Aqui. 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 Eita, nós. Tá, não vou achar. Ah, achei. Aqui tá bom. Ai, caramba. Vamos lá. Não apaga não. Nossa, encheu o tanque na real. Ah, pior que a polícia tá ali, né, velho? Vamos dar meia volta. Ih, não tem freio de mão. Vamos dar meia volta que a polícia tá desse lado da estrada também. E aí não tá valendo a pena. Pelo menos agora vamos ver o top speed desse carro. Tem mais de meio tanque, então dá pra acelerar tranquilo. Tá de piada comigo, né? Nossa senhora. Caramba, esse carro é o carro da desgraça, velho. Esse carro... Galera, voltamos. Tô aqui no mercadinho, né? Eu não vou usar o Satsuma pra ir até lá, tá, galera? Eu vou... Realmente eu vou... Oh, os caras chegaram agora. Eu vou ir a pé. Porque eu não tô tão longe assim. Tá? E... O carro tá precisando disso aqui, ó. Por isso que ele tá travando. Tá faltando fluido no radiador. Então ele tá travando por causa disso. Eu espero que seja por causa disso, né? Então nós vamos dar uma abastecida de fluido. E nossa senhora, na moral. Pensa num carro assim, ó. Tá sendo difícil e o cara vai preparar, hein? Tá louco. Pronto, rapaziada. Depois de alguns momentos caminhando, chegamos aqui. Vamos abrir esse capô dele. E... Colocar o fluido. Ai, não dá. Puxa isso aí. Aí. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse carro tá sendo uma desgraça da minha vida. Tá aí, aí. Vai abrir o fluido ou não vai? Aí. Agora sim. Agora tomara que tenha fluido aqui, né? Porque se não tiver, eu tô muito encrencado. Tem. Tem fluido. Se chegar na metade, tamo bem. O problema é se não chegar aí na metade. Aí tamo mal na perna. Mas acho que vai. Cara, eu esqueci do fluido, velho. Esqueci completamente do fluido do radiador disso aqui. Tá. Chegou na metade. Tchau, Pati. Deve ser o suficiente pra fazer esse carro andar bem. Depois eu abasteço o resto do fluido que tem. Fechou. Nossa, que desgraça esse bicho tá sendo. Agora eu acho que vai tranquilo. Era por isso que ele deu aquela rateada. Não era nem por falta de combustível aquela hora. Era porque eu tava faltando isso. Mas eu não me liguei, né? Aí. Tá. E agora? Qual foi? Só que faltava dar ruim no carro de novo, né? E eu vou pelo outro lado por causa da polícia. Ó, tudo acendendo bonitinho. Agora o carro tá andando, hein? Beleza. Negocinho de parabéns tá funcionando bem. Nossa. Nossa. O que que foi isso? O carro cortou o giro no 100 ali. Bambiou. Vai até super aquecendo o motor. Não tô gostando, não. Vai. Por que que a gente não tá conseguindo andar mais rápido que isso? Nossa, cravamos no 100. É isso mesmo? E tá aquecendo o motor. Não era pra tá aquecendo o motor, né? Mas acho que é porque tá com pouco fluido de radiador. Ai, ai, ai. Nós tamo ferrado. Bom, se você se manter na metade, tamo bem. Ué, 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 ué. Carro maluco, ué. Carro maluco, ó. Quer bambear do nada? Nossa, super aqueceu de novo. É, agora o carro vai apagar. Pelo menos ele liga fácil, né? Pelo menos isso. Mas eu acho que não vai ter jeito. Eu vou ter que completar todo o fluido do radiador dele. Tá muito ruim o carro desse jeito aqui. Eu vou parar ele aqui. É isso aí. Eu vou deixar o carro aqui. Vou pegar a moto e vou lá pra cidade. Porque não dá, galera. Não dá pra andar com o carro assim. O carro fica o tempo todo ficar... Falhando não, né? Agora ele não tá falhando. Ele tá super aquecendo. Então, não tá valendo a pena passar por esse sufoco todo. Só por causa do carro. Aí. Deixa aí. Vamos se armar e vamos lá. Beleza, galera. Cheguei, né? Estamos aí na cidade. Nossa Satsuma tem mais um fluido aqui. Mas, sinceramente... Eu acho que não vai ser o suficiente não, hein? Acho que esse fluido aqui só não vai ser o suficiente. Bom, galera. É o seguinte. Já tá escurecendo. Os doidos já estão tudo aí. Amanhã é o diazão de rali. Então, né? Eu vou... Deixa eu ver. Eu não tenho negócio pra dormir aqui, né? Não. E o Rusco tá lá. É. Eu não tenho jeito. Eu vou ter que voltar lá no Rusco. Aqui tá fechado, né? Aham. É. É. Não vai ter jeito. Eu vou ter que voltar lá no Rusco. Dormir no Rusco pra gente poder fazer o rali. Aqui tá escurecendo, né? E a fadiga... A fadiga abaixou. Ah, é que a gente morreu, né? Esqueci desse detalhe. Opa. Esqueci desse detalhe. Não, tranquilo. Vamos pegar isso aqui, então. Vamos botar do lado da moto e vamos partir pro Rusco. Bom, galera. Chegamos de novo no Rusco. Agora vamos abrir de novo o capô dele. Ó, vou contar uma coisa aí. Esse carro aqui me faz passar trabalho. Ai, tchai. E aí, tchê? Sai, abre essa porca. Porcaria? Aí. Presilha. Tá. Agora foi. Vamos ver se com isso aqui a gente consegue completar um pouco melhor. Ah, eu fechei. Abre de novo. Nossa senhora. Esse carro tá me fazendo passar uma dificuldade. Algo assim, ó. Inacreditável. Tá. Ainda tá pretendendo chover aqui. Beleza, hein? Tudo pra dar certo. Só que falta isso aqui espirrar na nossa cara. Não espirrou. Vamos completar. Cara. Não era pro carro estar superaquecendo, na moral, velho. Não era pra estar superaquecendo com o carro. Tomara que completando esse fluido aqui agora, a gente fique de boa. Olha. Acho que agora completou o fluido. Tomara que tenha completado isso aqui. Que gente do céu. Eu já tô de saco cheio. A gente tem que ir pro lado e pro outro com esse carro aqui. E nunca dá certo. Bota aí. Aqui também. Vamos lá. Tá. Agora no porta-malas, né? A motinha no porta-malas. Aí. Beleza. Motinha no porta-malas. Aí. Caramba. Bota a moto aí. Não te. É. Colocou. Fechou. E agora? Será que esse troço vai superaquecer de novo? Não pode superaquecer mais. Nossa. Fiquei tortaço. Não gosto de dirigir carro torto. Aí. Tá bom. Vamos ver. Tomara que não superaqueça mais. Mentira que a polícia tava do outro lado e tava desse lado junto. Bah, meu. Isso não pode ser verdade, velho. Bah, o jogo resolveu me tirar pra louco hoje. Nossa. Nossa senhora. É, o jogo resolveu. Nossa. Eita. Que a polícia vai vir e vai me emendar. Sabia? Ela ainda nos embalou. Eita. E eu vou ir pra cá. E ela veio junto. Tranquilo. Ué. Existiu. Ela não entra na cidade. Cara, eu não sabia que a polícia não entrava na cidade, velho. Isso eu não fazia ideia. Ué. Tirar o cinto. Que eu botei o cinto vindo pra cá, porque eu vou contar uma coisa pra vocês, né. Esse carro aqui é suicida. Então eu fico bem ligado. Ah, a polícia não entra na cidade. Não sabia desse detalhe não, hein. Descobri agora. Eita. Lancei a moto longe. Não, né. É. Pode dar mais. Tá difícil, hein. Nossa senhora. Aê. Beleza. Bom. Finalmente estamos com o nosso carro aqui na cidade. Ué. Eu não tinha botado os pneus novos. Achei que eu tinha botado os pneus novos. Que estranho. Bom. Beleza, mano. É isso aí. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se esqueçam, né. Se inscrevam no canal. Deixa o like. E assistem as notificações. Valeu. E até o próximo.